Altyazı M.K. Enalikane, sepisa ketemu Ong anyu, dedio laku Gudo ati, rintane siang delu Gitar pano jiwa raku Gocorang satu maten sengkalku Mereng ngoyai segoro Akanan pisau kolo gulang itu Sewek gonggungan teli Lewo mengang di tanah cinta Sopi, dedio ati, zauci Katian, aku tak lakoni Sopi, mandi, toratu Mong seliramu Daci, opi, dedu Mokikus di nilati Etres na ku pagi Mokikus di nilati Mokikus di nilati Mokikus di nilati Mokikus di nilati Enalikane, sepisa ketemu Ong anyu, dedio laku Mokikus di nilati Dibeng siang delu Dinar panik, silarok kemong Onde é que eu? Você me pede em seu coração Eu não sei se eu, eu não sei Eu não sei se eu, eu não sei se eu Eu não sei se eu, eu não sei Eu não sei se eu, eu não sei se eu e também e a a a a o o o o o o o o Sabdo Bandito Ratio Mão se lhe amam Tidak no가ço de duro Mão se lhe amam Diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz-diz. Asim! Cidakane nascindo, Amo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.